Ninguém está contra você. Você mesmo é seu pior inimigo. As limitações existentes foram criadas pela sua complexidade mental que alimenta um elo de condições primitivas, mas pautada no medo, daquele medo do período pré-histórico, o medo em prol da sobrevivência. Não é hora de se esconder atrás dele. Estamos vivendo a era da evolução, um período de reestruturação das características humanas, ou seja, o aperfeiçoamento. Por isso, se liberte. Não trabalhe a visão do perseguido, do acorralado. Você agora é uma mente pensante que precisa pensar pulsando rumo ao desconhecido.